Música Inclusive saudades, queria mandar um salve aí pro pessoal aí da campus da Rebase. Antes de eu começar a palestra, oficialmente, eu preciso mostrar minhas crianças pra vocês, que é o Rogério e a Raquel, tá? Gosto muito dessas crianças, é o que me mantém acordado de madrugada ou de manhã cedinho pra tomar água na torneira. E alguém que já tinha visto essa pessoa na vida? Matheus Braga? Braga Mate no Twitter? Eu sou um cara que tende aí muito, por muitas tecnologias, sou uma pessoa muito curiosa. Inclusive, eu uso os três sistemas operacionais que o França comentou aqui. O Linux, o Mac e o Windows. Tudo começou no Linux e realmente foi uma dor muito grande eu só ter usado o Windows na minha vida e de repente pra aprender a programar, eu tive que aprender o Linux, eu tive que aprender a instalar o Ubuntu, inclusive tive que aprender a instalar outro sistema operacional. Foi maluquista, até hoje dá uns arrepios. E hoje em dia, usando o Windows, eu uso o WSL, que é um subsistema que roda ali um Pseudo Linux ali, um Ubuntu, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Então, o tema da palestra hoje é ferramentas dev. E tudo que eu vou mostrar roda nesses três sistemas aqui, inclusive às vezes no celular, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa e às vezes eu gosto de trabalhar da cama. Alguém aqui gosta de trabalhar da cama? Ah, ninguém? Então, só pra gente alinhar um pouco as expectativas, o meu objetivo aqui é mostrar pra vocês que ter um kit de ferramentas, ter algo que você já tem preparado, você pode ganhar tempo, você vai focar no seu bem-estar psicológico, físico, talvez ser mais produtivo, e eu coloquei um ponto de interrogação, porque produtividade é bem relativo, compartilhar conhecimento e também falar de VIN, né? Porque, pô, toda vez que alguém ouve a palavra VIN, você já, das duas, uma, ou a pessoa vai falar, você disse VIN e tem uma opinião ruim, ou vai falar, você disse VIN e tem uma ótima opinião, ótima, né? Relativamente ótima. Então, você disse VIN, como eu falei, eu comecei a utilizar o VIN, mas eu já passei pelo Sublime, pelo Atom, pelo próprio VS Code, e quando eu comecei a utilizar o VIN, eu estava utilizando o VS Code, que eu achava que era muito produtivo, eu achava que era algo da hora, mas todas as vezes em que eu tinha que começar um projeto novo ou, sei lá, trocar de computador, era uma dor muito grande ter que reconfigurar tudo, até porque, na época, eu não tinha noção do que era ter um kit de ferramentas, né? Vocês vão entender mais quando eu falar a palavrinha específica sobre isso. Então, esse é o VIN, que muita gente pode ter medo olhando, porque é um editor de texto, literalmente um editor de texto, você tem a habilidade de editar texto. Não é que nem uma IDE, por exemplo, que nem o VS Code, que ele roda várias coisas que você quer. Ainda bem, graças a Turing, que hoje a gente tem muitos plugins no VIN, que a gente consegue adicionar várias habilidades também, até tornando o VIN uma IDE. O plugin que ele via rola bastante no Turing? Fica aí o questionamento, né? E uma coisa que acontece quando a gente começa a utilizar o VIN e começa a gostar de VIN, é exatamente isso, a gente fica obcecado, fica vendo o plugin, fica vendo as configurações de VIN de outras pessoas, fica falando que a sua configuração é melhor, e você fica obcecado. Exatamente esse meme, você fica 80% do tempo falando de VIN, e os outros VIN te esperando que as pessoas falem com você sobre VIN para você falar de VIN também. E aí as pessoas começam a falar, pô, mas e o VS Code, cara? Como é que você está usando o VIN? Você está... Certeza que se eu colocar esse comentário no Twitter, as pessoas vão falar assim, você está fazendo comida na fogueira. Nesse tipo de naipe, assim. A verdade é que hoje em dia o VIN, ele faz... Se você configurar certinho, ele vai fazer 100%, até 200% do que o VS Code faz. Então, vamos lá, vai. Eu gosto de fazer as palestras um pouco mais interativas. Qual que é a melhor feature do VS Code, na opinião de vocês? A melhor que eu. Na sua opinião, a melhor? A melhor. DevContainer? Espera aí, calma. Calma. É que aí você pulou... Aí é Turing, aí é Turing. Não. Oi? O VINMODE. A verdade é que a gente consegue configurar... O VIN, inclusive, a gente consegue configurar ter uma experiência parecida com o DevContainer. Não é a mesma coisa, obviamente. Mas a experiência vai ser bem parecida quando a gente coloca outras tecnologias em paralelo, que é o Docker, o Docker Compose, um Makefile, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço para deixar essa experiência bem... parecida nos dois ambientes. Eu não uso o VS Code já tem muitos anos. Muitos anos não, né? Mas já tem muito tempo. E hoje em dia eu sei que dá para você criar um ponto VS Code ali global no seu HomePath lá e já ter essa configuração preparada para você e instalar tudo automaticamente. Na época que eu migrei para o VIN, talvez eu não soubesse, eu não tivesse interesse. Então, mais uma vez, tudo o que eu vou falar aqui foi testado e ainda é utilizado nesses três sem operacionais. Até aqui tudo bem? Está todo mundo comigo? Já tem gente meio irritada, né? Beleza. Calma aí, gente. Outra coisa. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é basado na minha opinião e experiência. Então, estou aberto a trocar ideia, né? Conversar sobre experiência. Como eu falei aqui, é para a gente compartilhar conhecimento, compartilhar .files e ver qual que é o melhor .file, né, gente? Então, atualmente, o que é meu sotaque? Inclusive, eu sou paraense, tá, gente? Eu não tenho sotaque paraense mais, mas eu uso o Firefox para todos os sistemas, eu uso um terminal e o VIN para todos os sistemas e, né, obviamente, eu escrevo código em todos os sistemas. E aí, quando a gente vai... Vou começar aqui pelo Linux, né? Eu utilizo o Ubuntu e para escrever código, eu tenho um terminal, que eu não coloquei aqui, mas eu tenho um terminal, que é o próprio do próprio Windows aqui, nesse caso. Eu vou mostrar para vocês na prática também, tá? Dentro do terminal, eu tenho o ZSH. Todo mundo aqui sabe o que é o ZSH? Bom, todo mundo, né? Beleza. Tenho o VIN e eu tenho o TMUX também, que é um emulador de terminal, que eu acho sensacional de usar. Depois que eu aprendi, eu não consegui parar de utilizar mais, que é simplesmente uma integração muito boa com o VIN quando a gente pega o costume. Então, eu consigo, por exemplo, abrir vários terminais aqui. Vamos lá, eu estou com... Então, isso aqui é uma feature muito boa do TMUX. Eu estou com três áreas de trabalho abertas em paralelo, mas no meu terminal, eu posso escolher qual que eu posso ficar. Então, eu tenho uma área de trabalho chamada Workspace, desculpa, Open Source. Tenho uma Primisk. E tenho uma sem nome nenhum, que só está falando assim, ó, tem três janelas abertas aqui. Parece besta, né? Mas é como se eu pudesse rodar três consoles em paralelo e ter o meu código aqui em cima. Deixa eu ver algum exemplozinho legal. Ah, já sei. Open Source. Boa. Bom, está dando tudo errado. Normal, né? Não sei vocês. Ah, achei. Ruby. E eu tenho aqui a Jam Whenever. Então... Ah, boa. Consigo, consigo. Bem lembrado. É, então. Eu não sei. Hoje ele está... Ele está bravo comigo. Então, eu estou dentro do meu projeto Ruby aqui, por exemplo. Eu não tenho nem o RVM, nem o RB Envy instalado. Eu utilizo o SDF, inclusive. Porque eu utilizo... Como eu falei, eu acabo andando por várias tecnologias diferentes. Então, se eu mostrar as tecnologias que eu tenho instalado aqui, que eu tenho que controlar as versões... Está pequeno? Dá para ver? Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, eu tenho versões do Dart. Ou melhor, atualmente, nesse shell, nesse perfil aqui do terminal, eu tenho Dart, Flutter, Go, Node, Python, Ruby, Rust, Stern, Yarn. Eu tenho tudo configurado dentro do SDF. Inclusive, o SDF é uma outra ferramenta que eu utilizo muito em todos os sistemas que eu trabalho. Alguém que já usa... Com exceção desse rapaz aqui, que ele já está bravo olhando para mim, que ele já usa na vida dele. Alguém que usa o SDF, já ouviu falar, nunca ouviu falar? Boa. Alguém que já usou o RVM e depois foi para o SDF, ao contrário? Não? Tudo bem. Eu fui atrás de uma solução quando eu tive que começar a trabalhar dentro de um mesmo projeto em quatro versões do Ruby diferente. E aí, eu pesquisei por... Acho que eu estou pulando vários slides aqui, mas tudo bem. É, realmente. Eu pesquisei por Ruby Version Manager no Google e apareceu essas opções aqui. Falei, gente, eu não... Eu não gosto do RVM. Eu não gosto do RBNV. Eu sou chato também. Eu não gosto de nada, para ser sincero. Gostei do SDF. Enfim, todas essas três tecnologias aqui, para escrever código, eles têm esses arquivos que você pode criar no seu home e ir colocando as configurações, personalizando, né? Do seu jeito. Do jeito que você quiser. Então, se eu abrir aqui... Eu acho que eu tenho... Gente, estou nervoso. Desculpa. Ah... Ponto com... Ah, tá. Como eu falei, são três sistemas diferentes. Então, o meu problema agora é que em cada sistema eu chamo o home de uma coisa diferente. Enfim, aqui dentro do meu... Da minha passinha .files, eu tenho as configurações de cada tecnologia que eu uso. Então, por exemplo, do Git, eu tenho as configurações globais. Do SDF, eu tenho as configurações que eu quero já que esteja instalado quando eu baixar o SDF ou então, sei lá, quando eu for inicializar, ele já consiga detectar as versões do ZSH, do Tmux. Eu vou abrir aqui no meu editor, que é o VIN, inclusive. E eu gosto muito dessa dinâmica de não precisar sair do terminal, porque se eu quiser rodar alguma coisa, eu consigo vir aqui e rodar o comando que eu quiser dentro daquele... Aqui eu tenho outro sistema, mas... Desculpa. Outro... Posso vir aqui e abrir um outro terminal. e rodar o que eu quiser. Ele já está no meu path ali. Então, eu tenho as completions dos ZSH. Eu tenho... Deixa eu ver. E aí, meu amigo. Aqui. As configurações do Tmux, por exemplo, estão tudo aqui dentro. Inclusive, fazendo essa talk, que eu vi que a configuração, o .conf do Tmux, a gente não deve editar nunca. E eu nunca fiz outro tipo de modificação do Tmux fora desse .tmux.conf. O ideal é você usar esse ponto local. Mas, enfim. E, pô, beleza. Então, isso tudo funciona no Ubuntu. Mas como que funciona nos outros sistemas operacionais? é aí que a gente começa a falar de .files. Alguém aqui sabe o que é .files? Alguém não sabe o que é .files? Não sabe o que é .files? Não sabe também? Então, vamos lá. .files. O nome fala, né? .arquivos. São, geralmente, aqueles arquivos de configuração. .zsh, .vrc, .tmux.conf. Geralmente, os arquivos de configuração são inicializados com ponto e são ocultos, né? Quando a gente faz a listagem dos arquivos. Tanto que, se eu vier aqui na minha passinha de .files e der um, desculpa, um .ls, deixa eu voltar mais um aqui para ficar melhor. Um .ls, não aparece nenhum arquivo oculto, com ponto. Mas se eu der um .ls-la, ele já vai me mostrar aqui os arquivos ocultos. .sh, .zshenv, etc. E aí, quando eu estava tentando, opa, quando eu estava tentando fazer essa, ter a mesma experiência em todos os sistemas que eu uso, eu fui lá no, no GitHub, criei um repositório e comecei a adicionar várias, é, várias, todos os meus arquivos de configuração ali. E vale fazer uma menção honrosa aqui, que o primeiro .files que eu utilizei foi o da Campus Code, criado pelo Alan, pelo João, pela galera que faz a manutenção lá. e eu utilizei por muitos anos. Então, quem quiser, é só ir lá no GitHub e procurar por cc-underline .files, é bem completo, é bem da hora. Hoje em dia, eu já não uso mais, eu já alterei os meus .files completamente. Se a gente for no GitHub e procurar por, no meu perfil, procurar por .files, vão ter quatro arquivos de .files que eu criei, porque eu sempre esquecia que eu estava já com a configuração de .files criada no GitHub, eu ia lá e criava de novo. Então, eu tenho o .files para o NeoVin e para o Tmux, depois eu tenho a configuração para o NeoVin que é NeoVin mais o Tmux, tem esse arquivo de .files, eu não sei nem o que é isso, e tem esse último agora que foi quando eu precisei fazer a mesma configuração quatro vezes para computadores diferentes. e aí eu chamei de não esquecer nunca mais de deixar os .files atualizados e é algo que eu utilizo atualmente, inclusive. Vamos lá. Até aqui, tudo bem? Até aqui, todo mundo está comigo, né? Onde é que eu volto aqui? Boa. Eu esqueci, passei muito rápido, então, os .files é essa junção desses arquivos onde a gente consegue utilizar no nosso terminal, né? E já deu a perceber que eu geralmente não trabalho fora do terminal. Eu estou sempre dentro do terminal, sempre fazendo alguma coisa ali, sempre é como se eu tivesse o computador na mão, controlando mesmo o computador, tudo que ele está fazendo na mão ali. Isso não é verdade, mas a gente tem essa sensação o tempo inteiro. E aí, dentro do Tmux, a gente também consegue colocar plug-ins, consegue colocar, desculpa, dentro dessas ferramentas, a gente também consegue colocar plug-ins, a gente também consegue declarar a configuração e falar assim, o Tmux vai utilizar o plug-in Tmux resurrect, que é um gerenciador de sessão. Os SH vai utilizar o O mais SH, o Tmux vai utilizar a battery, o Vim vai utilizar, o Neo Vim vai utilizar o Lunar Vim, por exemplo. Então, essas coisas a gente consegue colocar dentro do .files. Então, depois que a gente fez tudo isso, eu coloquei no Mac e depois, no Windows, alguém aqui gosta de Windows? Todo mundo gosta do Windows, gente? Caramba, da hora. Só para jogar, e às vezes nem isso. No Windows, eu tentei fazer adaptado, mas não tem como, eu tive que ceder ao WSL2 e eu utilizo o WSL2 no Windows hoje em dia. Então, foi um pouco trabalhoso de configurar, porque tinha pouca documentação ou eu achei pouca documentação e agora eu tenho a mesma experiência para escrever código nesses três sistemas operacionais. Beleza, mas eu não só escrevo código aleatoriamente, geralmente eu sigo algumas tecnologias, então, para TypeScript, para Ruby, Go, Flutter, Tailwind, Git, tudo isso tem que ter instalado na minha máquina também. Bom, para isso veio o, e aí, eu ia usar como exemplo aqui essa parte do gerenciamento de versão do Ruby. E quando eu pesquisei sobre isso, a última opção que eu tive foi a SDF, onde eu comecei a utilizar o SDF e eu recomendo inclusive, porque é uma tecnologia que você consegue criar um dot file para ela e fala assim, ó, aqui você pode utilizar, deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos lá, vim.asdf eu acho que eu não tenho um SDF aqui. acho que eu estou só com uma pastinha mesmo. Bom, eu vou mostrar então aqui do, a gente consegue criar uma versão do SDF, uma configuração para o SDF, inclusive para falar assim, ó, eu não quero ter que criar esse arquivinho ponto tools, desculpa, ponto tool underline ifen versions, que é como o SDF identifica a versão das tecnologias que estão sendo utilizadas ali. no meu dot files, no meu SDF RC, ou eu esqueci o nome do arquivo que tem que ser, que ele lê, eu declarei que ele pode utilizar versões, versionamentos legados, então ele pega, pô, Ruby versions, tem um arquivo ponto Ruby versions falando que a versão do Ruby é tanto, então o SDF vai lá e vai ler esse arquivo e vai falar assim, ó, a versão que você está usando aqui é essa, ponto, ponto, esses outros pontos aí, desses outros arquivos de gerenciamento também, ele consegue ler, é que eu esqueci o nome do arquivo agora, mas ele consegue ler também, você consegue configurar isso tudo no, nas configurações, e por que que eu tive que pesquisar isso? Justamente porque já tinham, em times muito grandes, cada um tem o seu gosto pessoal, cada um utiliza RBM, cada um utiliza RBM, tem gente que não utiliza nem isso, fica trocando no path mesmo ali, maluquice isso, mas tem gente que faz, me perdi aqui, desculpa, bom, está todo mundo comigo aqui ainda? Beleza, bom, enfim, e aí fui pesquisar sobre o SDF, achei, instalei, ah tá, lembrei, lembrei, na empresa que eu trabalhava as pessoas utilizavam RBM, e já tinha o arquivo para o RBM, já tinha o arquivo para o RBM, e eu não queria adicionar um outro arquivo só para o SDF, então eu consegui pesquisar e vi que tinha essa opção de ser declarado no .files do SDF, onde ele conseguia identificar por esses arquivos legados, isso é o que eu tenho agora atualmente, e inclusive para cada tecnologia dessa eu tenho outras versões também, então se eu vier em, acho que é list, Ruby, eu tenho essas versões instaladas no meu computador, eu tenho a 2.5.0, 2.6, 2.7, 3.0, 3.1, 3.2, também eu não sei o que eu faço da minha vida também, vou ser sincero, então beleza, então a gente viu que agora tem o SDF, eu tenho um gerenciador de versões para tecnologias, isso para mim foi sensacional, e um outro carinha que eu gosto muito são os aliases, são os alias, que é justamente os atalhos que a gente pode utilizar, eu vou mostrar para vocês isso aqui, eu tenho certeza que tem, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui de alias, e isso aqui eu peguei do .files da Campus Code inclusive, onde ele checa aqui o sistema operacional, se é Mac ou se é Linux e roda determinado alias ou adiciona determinado alias, isso aqui inclusive funciona para outras coisas também, como rodar um script diferente, rodar um comando diferente, eu tenho shortcuts para tmux, flutter, do kubernetes, vim, enfim, isso aqui tudo a gente consegue declarar no .files também. E aí, para rodar o código, ficou faltando só rodar o código mesmo, que aí entra no dev container que o nosso querido estava falando aqui. E aí, a solução que eu tive para rodar código diferente mesmo é Docker, não tem como, eu em determinada época da minha vida eu não tinha nada instalado, apenas o Docker, e aí eu codava, editava, salvava tudo dentro do Docker, criava um volume, lincava todo o meu workspace do sistema de arquivos de fora do Docker para dentro do Docker e eu não tinha o menor problema nem de performance, nem de nada. Então, Docker, todo mundo aqui usa Docker? Acorda aí, gente, pelo amor de Deus. Então, isso aqui são as ferramentas que eu uso para escrever código, tudo relacionado ao código, tem que escrever código duas vezes aqui, escrever código e rodar código. E aí, agora a gente fala um pouco de ferramentas para organização, porque quando a gente, pô, beleza, como eu falei, a gente tem que ter um kit de ferramentas para ganhar tempo, produtividade, performance. Isso realmente acontece, aconteceu comigo e sobrou tempo para eu pensar, beleza, como é que eu trago isso para dentro da minha vida pessoal, social ou fora do computador em si? Aí a gente começa a falar de organização e aqui engloba todas as áreas da vida. para organização, eu tenho o Todoist para lista de tarefas, eu tenho o Obsidian para escrever notas e coloquei o OneDrive aqui também como um cofre onde a gente consegue sincronizar as notas, sei lá, outras coisas para ter disponível em todos os outros sistemas, inclusive no celular. O Google Calendar para tudo e esse último aqui que eu achei bem interessante é o raindrop.io porque depois eu consegui colocar tudo genérico o suficiente para rodar, sei que eu preciso configurar muita coisa, eu comecei a ter vontade de fazer tudo isso no celular também. Então, enfim, o problema que eu tive foi, beleza, como que eu faço eu ter a experiência do computador no celular? Até agora eu não consegui ainda, o que me satisfez foi eu conseguir utilizar o raindrop para eu ter os favoritos, então os meus bookmarks ali esqueci a palavra em português, mas os meus bookmarks favoritos, isso, os favoritos sincronizados em todos os sistemas e no celular e nos browsers também, então o Firefox no celular eu não gosto muito, ele está com algum problema, eu não sei o que está acontecendo no meu celular, mas ele não está funcionando muito bem, então eu utilizo o Google Chrome, só que os favoritos fazem muita falta e aí eu utilizo o raindrop para ter essa experiência de não ficar correndo atrás do que eu tenho salvo, do que eu tenho comprado, até essa Black Friday eu comprei bastante tema de coisas que eu esqueci que eu comprei. Então, como é que eu mantenho tudo sincronizado? Na cloud, eu tenho o Tudoist no celular, nos três sistemas que eu uso, tem no Obsidian também, tem o Raindrop também e o Google Calendar, então tudo isso fica na cloud e faz o sync. A verdade é que a cloud mesmo, para ser bem sincero, eu não tenho, eu tenho um NAS na minha casa onde eu salvo tudo lá e sincronizo tudo através da rede do meu celular e, enfim, isso aqui é um sistema tipo pessoal, mas idealmente isso tudo vai estar na cloud, todos os arquivos, tudo que você escreve e também não preciso nem falar, mas as notas todas são em Markdown. Então, esse aqui é o Obsidian, alguém que usa o Obsidian? Alguém aqui escreve, faz notas? É importante, notas são muito importantes, viu gente? Deixa eu ver, open source, o que eu tenho de open source aqui? Whenever, peraí, que eu vou abrir um, alguma coisa mais, projects, pronto, aqui, artigos, com isso eu consigo ver todas as notas, isso aqui está sendo exportado do Readwise, que é, eu faço anotações no Kindle, por exemplo, manda para o Readwise e o Readwise manda para o Obsidian, eu tenho tudo disponível aqui, nesse, nesse negócio aqui, que eu esqueci o nome agora, e eu consigo gerar mapas de grafos, né, pelas tags, então, se eu vier aqui e clicar em abrir, copiar, ver histórico, aqui, gráfico de link, abrir gráfico local, beleza, só tem isso aqui, vamos ver se tem mais coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar, links vizinhos, etiquetas, vou colocar tudo, pegar algo, pegar algo, talvez, bom, isso aqui, está sendo gravado, mas, enfim, isso aqui eu não devia mostrar, mas eu, não tem problema, mas, ele consegue mostrar para a gente, as interações entre as notas, entre as tags, você pode configurar tudo do seu jeito, isso aqui eu também tenho no meu, .files, ele não está no GitHub, porque, tem algumas coisas que, são sensíveis, assim, mas, a configuração do Obsidian, em si, me permite também, ter um .files, e dentro do Obsidian, eu utilizo o Vim Mode, justamente, para eu ter a mesma experiência, que eu tenho no terminal, então, e esse Vim Mode, também me permite, ter um .file, só para esse Vim RC, que eu também tenho um .file, para esse Vim RC, tudo isso, só para, tentar ter a mesma experiência, que eu tenho, em todos os, opa, em todos os, sistemas operacionais, inclusive, no meu celular, eu, eu, já tentei utilizar o Vim Mode, é horrível, porque, metade da tela, não tem como, então, eu desativo no celular, mas, os plugins, também sim, entram em sincronia, os cofres, e tudo, beleza gente, até aqui, tudo bem? dúvidas? Então, eu acho que é isso, que eu tinha para falar para vocês, sobre o kit de ferramentas, o meu grande objetivo, é trazer essa conversa, como eu disse, não tem o lado, não tem o certo, não tem o errado, é, compartilhar o que a gente, tem de experiência, e de opinião, os slides, vão estar nesse site aqui, não tem slides, .programatic.com, não sei porquê, mas eu escolhi, eu escolhi esse subdomínio, os .files, está no meu GitHub também, vocês podem escolher um daqueles quatro repositórios, de .files lá, e acho que é isso, dúvidas? Dale. Como que você poda, quando você tem um ativo no VIN, você muda para uma outra janela, do Teman, que você usa o terminal do VIN mesmo, ou você dá dois pontos de automação? Boa, então, tem, vamos lá, vamos lá, vou fazer um exemplo aqui, deixa eu ir para o meu workspace, decoder, deixa eu abrir aqui, decoder, 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 então, vamos lá, eu tenho um projeto flutter aqui, por exemplo, e eu preciso rodar o meu emulador, do Android, em alguma aba, eu deixo rodando o projeto, eu consigo navegar pelo projeto, então, aqui ele me mostra qual que é a janela que está o projeto, por exemplo, eu consigo ir direto para a janela, enfim, mas aí eu acabo indo para baixo, indo para uma outra janela, onde tem o terminal, e rodando por lá, o que eu preciso, tem os plugins, onde você consegue colocar o terminal dentro do VIN, dentro do seu ambiente de trabalho, eu não gosto, porque, eu não sei, eu não gosto, me irrita, para ser sincero, então, eu fico, e aí, quando eu quero rodar alguma coisa mesmo, de fato, eu venho aqui, no meu makefile, eu geralmente tenho um makefile também, para tudo quanto é projeto que eu uso, e na minha cabeça, eu tenho os comandos, que geralmente são, o padrão para mim, e utilizo, rodo um make aqui, por exemplo, rodo alguma coisa, ele já vai estar utilizando a versão do, opa, a versão do, desculpa, eu tive que rodar o emulador, senão ele não ia funcionar, então, eu rodei o emulador, aqui, do, do, do Android, ele está de cabeça para baixo, por algum motivo, não sei o que aconteceu, e, eu volto para o projeto, faço o que eu tenho que fazer, posso rodar o make de novo, deixa eu ver, acho que ele está inicializando aqui, peraí, pronto, isso, isso, o tmux é, é o que acaba, dando a experiência que eu quero, então, eu tenho essa integração entre terminal, e, e edição de termina, o texto, tudo no mesmo, na mesma seção, digamos assim, e, por isso, eu tenho o tmux, eu tenho um gerenciador de seção do tmux também, então, por exemplo, se eu quiser salvar aqui, e dar um, e sair, aqui, eu tenho o tmux rolando também, deixa eu voltar de novo para o tmux, para eu mostrar para vocês, então, aqui, por exemplo, eu salvei a seção do tmux, eu vou sair, droga, vou sair, e dar um tmux kill, então, eu não tenho mais o tmux rodando, vou inicializar de novo, eu não tenho mais nenhuma janela, só a padrão que vem mesmo, com o tmux, quando a gente, começa, e aí eu consigo dar um reload, na seção que eu estava utilizando, e ele já, retorna tudo do jeito que estava, tem o jeito de fazer, com que, ele já abra o vim também, já abra tudo do jeito que estava mesmo, acontecendo, e rodando todas as, enfim, eu optei por não fazer essa configuração, justamente porque, eu não ia, geralmente, quando eu dou o reload do tmux, eu não lembro o que eu estava fazendo antes, enfim, é isso, respondeu a sua pergunta? Mas, isso, na dele, o S2, eu acho legal, para ver, ele tem um segmento de medir a tela, ele mostra o site, eu deixo, a tela está lá, passarinho voando, entendi, no azul, no vim, a gente até conversou lá em cima, sim, sim, dá para colocar o navegador dentro, dá, dá para colocar, eu não gosto, eu prefiro fazer muito mais, definir as regras, da lógica que eu vou aplicar no front-end, por exemplo, e testar tudo, e depois implementar, realmente, a interface, a estilização, e aí é muito mais, alt-tab, do que qualquer outra coisa, para mim, pelo menos, essa é uma experiência que eu aceito, mas, no vim, assim, com o T-Bus, você mal usa o alt-tab? Eu mal uso o alt-tab, exato, se eu for vir em C, sem o T-Bus, se eu faço bastante o alt-tab. No vim seco, você também não precisa do alt-tab. Ah, tá, então eu uso errado. Não, não, tem a opção de você criar buffers, né, você criar janelas dentro do vim, e navegar pelos buffers. É um pouco mais complicado, você tem que saber um pouco mais, você pode definir, no seu vim RC, atalhos, para você fazer aquilo, sem que precise ficar dando, escrevendo o comando do vim mesmo, para você ir alterando os buffers, entendeu? Mas tem essa opção também. Mas isso é uma coisa que o VS Code ganha, entre aspas, porque realmente, a experiência para o front-end no VS Code, ainda é melhor do que no vim. Atualizar a MD também, né, o Markdown tem um atualizador também, que fica um grande. O do Markdown, eu sinto falta para caramba no vim, isso aí é real. Mas para isso, eu utilizo o Obsidian. Então, exato, então no Obsidian, para mim, não faz falta nenhum. Nenhuma. Tem uma, tinha uma outra coisa, que eu ia colocar também, na palestra, que eu acabei não colocando, por causa do tempo, que é gerenciamento de janelas, em cada sistema operacional, tem o seu Finder próprio, então no macOS tem o Alfred, por exemplo, tem Raycast, no Windows tem o Power Toys, tem outros tipos de Finder, que por exemplo, que é esse Spotlight, esqueci o nome desse negócio aqui, Spotlight, eu acho, não sei, que tem no Mac também, tem no Linux também, inclusive teve no Linux, ou pelo menos no Ubuntu, antes de ter aqui no Windows. Então, era outra parte que eu queria falar também para vocês, mas, enfim, não tem como, eu esqueci inclusive, mas, é isso gente, dúvidas, Dale. No Windows, o primeiro que você escolheu o Windows, foi de preguiça, já comprei uma máquina para ver o Windows, e eu não quero mais escolher a distribuição de Linux, ou instalar a driver do vídeo, ou, e também, qual gerenciador de pacote você usa dentro do Windows, da instalação das ferramentas do Windows, você vai lá na barca normal, ou você usa aqueles, chocolate, não, o chocolate, assim, hoje em dia, no Windows, é chocolate, mas eu não uso muito, tipo, para instalar coisas, quando eu tenho que mexer no PowerShell, que é fora mesmo do WSL, eu já fico meio chateado, já fico, tipo, por que eu estou, né, porque eu tenho que estar aqui mesmo, mexendo nisso aqui agora, então eu meio que não, acabo não fazendo isso, porque eu rodo tudo dentro do WSL, agora respondendo a sua primeira pergunta, por que que eu fui para o Windows, cara, eu comecei a crescer na carreira, ganhei um dinheiro, falei, beleza, agora posso comprar um computador para jogar, né, e eu entrei na história de, ah, vou comprar um computador para jogar, comprei o computador para jogar, e nunca joguei nenhum jogo nesse computador, é, foi assim que eu caí no Windows, não tentei ainda não, mas eu acho que não seria um problema, porque a comunidade, a questão do que ele falou, eu nunca, eu fiquei um bom tempo usando o Imex, eu acho bom, tem gente que não gosta, a comunidade da galera que usa o Imex, é muito forte, muito forte também, dado as devidas proporções de comunidades, de editores de texto mesmo, VIM, Imex, Nano, é, é muito forte, então, estão sempre também compartilhando conteúdo, criando coisa nova, criando plugin, é, e tem um jeito de você ter um .NET Files para Imex também, então você consegue, com certeza, ter essa experiência, eu, como eu falei, como comecei no VIM, como comecei nesse ambiente, acabei ficando, é, e não tive interesse de mudar, mas é uma boa tentativa, é uma boa, é uma boa experiência, Dali, meu amigo. só, pode até ser um pouco meio ignorante, eu lembro que quando eu leio o VIM, ele era basicamente assim, tinha vários atalhos, de, por exemplo, você digitar um Z, mais um, você não sei para a outra linha, é, só, acho que foi, digitar um, você vai para o começo da linha, alguma coisa assim, você usa desse estilo, tem todas, extensões que você consegue mexer, e você não precisa disso, assim, você ainda faz isso, eu faço isso, eu gosto, assim, eu gosto disso, né, eu gosto assim, cara, sei lá, para a gente que está iniciando, acho que é muito ruim, é, a curva de aprendizado, assim, o que, o que fica na minha cabeça, o que me dê, o que me faz gostar disso, é eu ter que saber exatamente o que eu tenho que fazer, então, por exemplo, pô, eu tenho que voltar 10 caracteres nessa linha, para editar a palavra tal, então, eu vou voltar 10, eu vou literalmente, voltar 10 na mesma linha, para editar a palavra, então, eu consigo voltar 10, ou ir diretamente para aquela linha específica, e editar a linha, ou deletar a linha, então, só para mostrar um pouco do que a gente está conversando, então, H, J, K, L, são as, as, as teclas de navegações, né, H, esquerda, L, direita, J, K, cima, abaixo, se eu fizer zero, se eu fizer zero, ele vai para o começo da linha, se eu fizer cifrão, ele vai para o final da linha, aqui ele está no final, mas, está com um probleminha no meu, nas minhas configurações, que ele fica no final, mas ele está antes, tá, mas ele está no final, é, se eu quiser ir 10 para frente, eu consigo ir 10 para frente, ou seja, 10 para a direita, se eu quiser ir 10 para a esquerda, e quando eu digo 10, eu digo, é, caracteres, ou linhas, né, então, pode ver que, do lado direito, aqui da tela, ele está com a numeração relativa ligada, por quê? Porque eu gosto de, sabe, ah, eu quero ir 9, 9 linhas para cima, então, eu vou digitar, opa, eu vou digitar, vai, 10 linhas para cima, aí eu vou digitar 10 para cima, e voltar na linha que eu quero, ah, eu quero ir para a linha 9 para baixo, então, eu vou 9 para baixo, sei lá, é o, não tem problema, se eu gosto disso, se eu aprendo isso, depois eu vou no, eu vou no navegador, eu vou escrever, LinkedIn lá, eu errei uma palavra, eu quero voltar, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo, você, então, esse é um outro, quando você acostuma com tudo isso, realmente, isso é um problema, isso é, isso é algo que acontece, eu tento, eu sinto falta de um modo, de um Vim Mode, para os navegadores, tem, tem, mas a experiência é um pouco diferente, pelo menos do que eu estou acostumado, eu tentei algumas coisas, não deu muito certo, acabei perdendo muito tempo, mas enfim, é, mas é, esse é o jeito que eu acabo utilizando o Vim aqui dentro do terminal, e o meu, quanto menos eu tenho que mexer, sair desse, desse terminal, mais feliz eu fico. Última dúvida, para a gente ir para o nosso, nosso último palestrante. Dá uma dica para quem quer começar a personalizar, o que é mais fácil disso, tudo isso é uma emoção para entender? Vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é, a experiência que eu tenho atualmente, eu gosto? Vocês perguntam isso, pô, eu acho que falta tal coisa, eu acho que, quando eu tenho que ir para outro sistema, ou quando eu tenho que, sei lá, voltar a trabalhar no mesmo projeto que eu estava há duas semanas, tem um gap muito grande, está faltando alguma coisa, então, você já consegue começar a trabalhar, para solucionar esse problema. Você não vai conseguir, chegar em uma solução, ou chegar em algo que você goste, se você não tiver um problema para resolver. então, pô, beleza, achei meu problema, vi que tenho, vi que quero criar um .dotfiles. Aí, eu começaria pelo Vim, né? Pô, mas eu não quero ir para o Vim, eu quero ficar no VS Code. Então, eu começaria pelo terminal. Editando ali, os SH, editando, ou mais SH, entendendo o que é os SH, entendendo o que é Ultimux, entendendo o que é, como é que funciona um shell, e talvez não tão baixo assim, mas entender, como que funcionam os perfis, de cada sessão, de cada shell, que você abre no terminal. Uma dica, e aí, gente, vocês podem me cancelar, pode ficar à vontade, mas uma dica que eu dou para vocês, quanto menos, interfaces gráficas, eu utilizei, pelo menos, mais próximo da experiência, que eu queria ter, eu estava. Então, hoje em dia, recentemente eu vi no Twitter, uma discussão, como sempre, uma discussão, nada produtiva sobre, utilizar git, é não, utilizar git em uma UI, ou utilizar git no terminal. Gente, tudo depende, sabe? Mas, eu acho que, o ideal seria, primeiro, você aprender os princípios básicos, dentro do terminal, aprender, a resolver problema, dentro do terminal, e aí, depois, você vai tentar usar, a IDE, usar, a interface gráfica, fora do terminal. Então, quanto mais familiaridade, com o terminal, familiaridade, você tiver com o terminal, melhor. E aí, você vai conseguindo entender, que, toda vez que eu inicio, o meu shell, eu tenho que ter, tenho que carregar vários plugins, eu tenho que carregar, X e Y. Acho que, por aí. É isso aí, gente. Beleza? Valeu. Só relembrando, os slides vão estar aqui, noutenslides.com, é, .bragamate.com.